Bom dia pessoal, aí a usina Jalles Machado, funcionando aí em pleno vapor, aí tem a placa ali ó, com o nome da Jalles, esse ano acho que completo, 40 anos né, foi fundado em 83, pelo ex-governador Otávio Lá, olha lá ó, lá é o bagaço, olha a montanha de bagaço que sai, processa a cana, né, extrai o caldo, aí a cana praticamente é triturada, essa usina, ela tem uma capacidade enorme aí de produção de álcool, de energia, de levedura, faz açúcar, assim, os barracão de açúcar, onde é estocado o açúcar, desporta aí pra muitos lugares aí, tá o estacionamento exterior, e ali a entrada, passando ali o carro, tá no estacionamento, isso aí esperando, por certo, pra carregar de açúcar, pra carregar com álcool lá dentro, a usina Jalles Machado, ela, tem gerado bastante empregos, aqui na região, e agora os canaviais, tá sendo estendido até a região lá, de Dois Irmãos, da Vila Propícia, então é bom que vai só, gerando mais empregos, né, vem a cada ano sendo mais modernizado, a produção de açúcar, de álcool, eu até trabalhei em 2010, de 96, compartilha o vídeo aí, se inscreve no nosso canal, se você puder me dar uma ajuda, me dar uma força, para a gente divulgar, né, eu abri o canal em 2021, e estou filmando para aumentar o número de vídeos, para poder fazer o canal crescer mais, é uma área grande aí, que a usina foi construída, aqui nas terras da fazenda São Pedro, que é propriedade do Jair Laje, irmão do Otávio Laje, então aí tem gerado aí bastante empregos, ao vapor, abraço e com Deus, gente!